E aí Eles escolheram um grão-mestre tão cruel e tão minucioso Que faz parecer que Reginald Burt retornou Seu nome é Crawford Staric E ele planeja dominar o mundo Não há aspecto da sociedade que ele não controle Nenhuma indústria escapa do seu toque cruel De dia, são comerciantes e políticos corruptos que controlam as coisas E à noite, uma gangue cruel conhecida como Blighters causa terror no coração de todos Não há negócio intocado por seu veneno Nenhuma pessoa não explorada Seja por duplicidade ou força Temo que o nosso inimigo tenha planos envolvendo o mais alto escalão Então, enquanto você olha para dentro com, arrisco dizer, medo A ambição de Crawford Staric está fixada no além Para reinos e continentes ainda não conquistados Não ainda Pois ele sabe Como falei repetidas vezes Quem controlar Londres Controlará o mundo Não se endeu for, por favor, vamos embora O ferro é expedido daqui. O templário no comando é Rupert Ferris, e ele é o nosso alvo número um. O segundo alvo é Sir David Brester, que tem uma bugiganga que pode nos arruinar nessa guerra deplorável. Podem cuidar disso? Mas que pergunta! Ah, sim! Erro meu! Senhoras e senhores, os invencíveis Gêmeos Frye! Todas as noites em Covent Garden. George, francamente, eu estudei as plantas do laboratório e cobri todas as rotas. Eu tenho tudo o que preciso, bem aqui. Mandarei seus cumprimentos ao Ferris. Depois, George, temos que pegar um trem. Jacob! Liv! Eu credo em vocês! Coitado, está mais receoso do que nunca. Os anos não o trataram bem. Avery Frye, onde você conseguiu isso? No mesmo lugar que você, Jacob. Diverta-se. Não morra! Quanto tempo ele pretende continuar assim? Está atrapalhando os outros operários. Calhe a boca dele e conserte a máquina. E me traga o Laudan para a minha cabeça. É pra já. Não morra! E eles... O que é que ele está jogando? 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 Não fomos nós, senão... This guy's serious, isn't it? Quem é você? Inspetor sanitário. O homem está morto. Você que está morto! Cor, meu amigo. Vou te ensinar a pedir misericórdia. O homem está morto. Eu não quero falar de seus filhos. Deus! Veris, estou chegando. Está na hora de subir um pouco. Não. Esse será o seu último erro. Você vai se arrepender. 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 E agora, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Se colocarem vocês na fundição, é melhor tomarem cuidado. O escrito do senhor Péu e o Senhor. Eu já estou cheio de você. Ainda não acho que está certo. Trazer os fogos. Ele diz que eu faço uma maneira a mais. Nós fazemos isso. Não, seus corredores não são necessários. 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 Não, 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 não. Ah! 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 Very well, não investe em me. No point trying to help you. Hmm. Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?